Música És o centro do universo Tu governa as terras e céus pra sempre Em Tua presença nos lutamos Numa canção louvamos e adoramos Não há nós, não há nós Mas ao Teu nome seja glória A Ti seja glória Não há nós, não há nós Mas ao Teu nome seja glória A terra se abala com a Sua presença Ó Deus poderoso, Tu és Santo Deus onipotente, com os salvas glória Não há nós, não há nós Não há nós, não há nós Mas ao Teu nome seja glória A Ti seja glória Não há nós, não há nós Mas ao Teu nome seja glória Não há nós, não há nós 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 Vem seu povo santo, quanto é digno, homem Jesus. Vem para o caralho, a de volta e o mundo, Dançando nossa glória ao chão. Não há dor, não há dor, enche o povo santo, Não há dor, não há dor, não há dor, não há dor. Ter o barco de alhar, adivar o teu povo, Dançando nossa glória ao chão. Consumam os desejos, em seu povo santo, Só tu és digno, ó rei Jesus. Não há dor, não há dor, Mas ao teu nome seja glória a ti, Não há dor, não há dor, Não há dor, mas ao teu nome seja glória, amém. Só a ti seja glória, amém. Amém. Mas ao teu nome seja glória, amém. Amém. Amém Amém